Eu resolvi tirar toda a maquiagem do meu rosto e fazer apenas do lado direito os maiores erros cometidos em foto. Agora, do outro lado, eu vou fazer como deveria ser para a gente fazer a comparação. Agora sim, hein? Olha a diferença de um lado para o outro. Base do tom certo, corretivo do tom certo, delineador gatinho com a ponta fininha, como deve ser, sobrancelha em degradê, começa mais claro, termina mais escuro, olho bem esfumado, a gente não sabe aonde começa e aonde termina uma sombra, bem diferente do outro lado, né? Blush apenas com um asinho de saúde, bem suave e delicado. Batom apenas dentro do contorno da nossa boca. E é isso aí, gente, é assim que a maquiagem tem que ser. Essas dicas você tem que levar não apenas na hora de se maquiar para bater as fotos, mas para a vida inteira. Agora eu vou tirar essa tragédia horrível e vou fazer todo o outro lado bem direitinho para a gente tirar muitas fotos bem lindas. Bom, meninas, com a maquiagem certa fica muito mais fácil de acertar na hora da selfie, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Um beijo e até a próxima!